Olha, a Casa Brasil pra mim é uma tentação. Imagina se não é pra você. Gente, é um mundo de roupas bonitas, vestidinhos tem muitos modelos diferentes. Bermudas, camisetinhas, roupa pra festa. Olha, pro final do ano tem roupas bonitas em renda, em seda, em crepe. Você vai fazer a festa aqui. Agora roupinha pro dia a dia, fresquinha, de verão e barata, é com certeza a Casa Brasil. Vem cá, deixa eu começar mostrando pra vocês. Acima de quanto? Acima de R$35,00, cheque pro dia 20 do 12 ou em duas vezes, 30 do 11 e 30 do 12. Então ninguém precisa ter dinheiro nenhum agora, não é verdade? Imagina, pega o décimo. Joia, deixa eu começar mostrando esse vestido aqui. Tá uma delícia de viscose, fresquinho, quanto? R$4,90. R$4,90. Ali, olha, camisetinha branca com bermudinha de ciclista, quanto cada peça? R$4,90. Cada peça R$4,90. Esse vestido, ele entra fetáforo, tá cor, tá super legal. Bem fresquinho, curtinho, tá custando quanto esse? R$7,90. R$7,90. Essa camiseta que tá bem especial, R$7,90 em malha fria, calça de cotton R$7,90. Ao lado, olha, essa já pra uma coisa mais especial. Você que tá procurando uma regata em cetim, tá custando quanto? R$7,90. R$7,90? E a calça de crepe? R$12,90. R$12,90. Com tão pouco, você fica tão elegante. Imagina se você não vai vir correndo pra casa do Brasil. Vem cá que tem mais. Pra você que é mais clássica, quer uma saia comprida. Essa saia microfibra é quanto? R$9,90. R$9,90. E tem blusa R$7,90 também, tá gente? Promoção deles durante toda essa semana. Aliás, a loja Vive Trabalhando com Preço Baixo. É um lugar que você precisa passar pelo menos uma vez por semana, não é verdade, Mara? De segunda a sexta-feira, qual é o horário? Das 9h às 20h. No sábado, eles funcionam das 9h às 18h, no domingo das 9h às 18h, Avenida Santo Amaro, 4527 Santo Amaro, telefone 240-3160 e Avenida Lins de Vasconcelos, 1385, no Cambuci, telefone 63-3954 Cais Brasil. Eu adoro essa loja, chego aqui. Qual foi o primeiro lugar que eu entrei quando eu cheguei? Na Cais Brasil e foi direto pro provador. Verdade. Escrã!